Felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, que você está feliz. Nós desejamos que ela seja feliz. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, 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 Rá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, 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 Rá. Rá, 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 Rá. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Chamada Helena já foi abençoada O teu Senhor já derramou o seu amor Chamada Helena já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor O Senhor já derramou o seu amor Fazer dois pedidos, um pra cada vela Fazer um pedido Pode fazer baixinho só pra você Saúde, paz Agora eu vou comer o seu bolo Agora eu vou comer o seu bolo Agora eu vou comer o seu bolo Agora eu vou comer o seu bolo